Um elefante faz um molho delicioso Dois elefantes faz um tudo mais gostoso Extrato de tomate elefante é um amor É da xica e dá muito mais sabor Um elefante faz um molho delicioso Dois elefantes faz um tudo mais gostoso Pra ser bom de verdade, precisa ser extrato de tomate elefante da xica